Bom dia, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê que as nossas rotinas mudaram tanto, né? Por que que a gente não tá mais se encontrando na nossa escola? Por que que a gente não tá mais junto lá com os coleguinhas, né? Pra brincar no parquinho, como a gente fazia antes? Então, o motivo é porque lá fora existe um vírus muito perigoso, né? Muito malvado, que é o tal do coronavírus, né? Então, a gente tem que se proteger ficando em casa, né? E se for pra gente sair, só se for por um motivo muito sério, muito importante Uma coisa assim que seja essencial, né? Que você não pode deixar pra depois, né? Mas como vocês são crianças, né? Vocês nem tem tanta precisão de tá saindo de casa, né? Quem é que pode sair? É o papai, a mamãe, pra fazer as compras, né? Só pra isso mesmo, ou então pra ir numa farmácia Mas vocês, né? Que são crianças, tem que ficar em casa Se protegendo, né? Se cuidando pra que esse vírus malvado não contamine vocês Então, a tia Paizinha preparou aqui um vídeo bem legal Que conta a historinha do coronavírus E como a gente tem que se cuidar, né? Que se proteger desse vírus, certo? Então, vocês vão assistir o vídeo É um vídeo bem curtinho, certo? Com uma musiquinha bem legal Que vai ensinar vocês a se prevenir, né? Contra esse vírus Tomando alguns cuidados Que com certeza vocês já estão fazendo em casa, né? Com a ajuda do papai e da mamãe, certo? Mas o vídeo vai mostrar mais ainda, né? Os cuidados que vocês não podem deixar de fazer de jeito nenhum Pra se proteger, né? Pra que tudo isso passe logo E se Deus quiser a gente possa voltar pra nova escola Pra que a gente possa sair, né? Com o papai, com a mamãe, com os nossos irmãozinhos Pra passear, né? Mas pra que aconteça isso de novo É preciso a gente se cuidar E o principal é o quê? Ficando em casa, né? Porque dentro da nossa casa nós estamos protegidos, né? E quando for preciso sair Nós temos que nos proteger usando a nossa máscara, certo? Então, eu vou colocar agora aqui o vídeo Vocês vão assistir Nesses tempos de coronavírus A turma do nosso amiguinho tem um recado especial pra você Fica esperto, meu amigo Esse vírus é um perigo O corona é coisa séria Fica atento no que eu digo Não há tempo pra abraços Isso não é brincadeira Cumprimente com sorrisos Essa é a melhor maneira As minhas mãos limpinhas Vou deixar Tomar com sabonete Vou louvar Mas se não for possível Vou ousar O álcool já se perda Pra limpar Se estiver com gripe Cuide já Tampe o nariz e a boca Não espirra Deixe a janela aberta Pra ventilar E fique na sua casa Pra não espalhar Garanta a sua vida e o seu futuro Ficando sempre alerta Estará seguro Fique esperto, meu amigo Ouça o que a gente diz Não coloque a mão na boca Nos seus olhos ou nariz Fique esperto, meu amigo O corona é um perigo Preste muita atenção Ao que diz essa canção Ao que diz essa canção A tarefa de casa Vai ser essa Você vai tirar uma foto Com alguns cuidados que você está fazendo na sua casa Para se proteger desse vidro Certo? Pode ser lavando a mãozinha Pode ser você com a máscara Sua máscara Ou você usando o seu álcool em gel Certo? Aí você pode pedir a mamãe para tirar uma foto Ou gravar um pequeno vídeo Pra você dizer no vídeo O que você aprendeu Dessa aula de hoje Certo? E aí você pode enviar pra mim Pelo meu zap Viu? Um beijo E até a próxima aula